E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui ao Minecraft Windows 10 Edition, hein galera? E hoje nós vamos continuar nossa vida aqui, perdida na floresta, né? Vamos virar aqui, o que a gente vai fazer? Vamos construir a ponte, chegando até lá embaixo, mas antes vamos nos livrar aqui desses visitantes indesejados, né? Ninguém merece uma coisa dessa, eles estão querendo pegar os villagers, vocês lembram que na semana passada, no vídeo passado, os villagers tinham sumido, Mas eles voltaram, eu não sei, não sei se foi bug naquela hora, mas tá aqui, eles estão aqui, colhendo e plantando tranquilamente, e tá cheio de filhote Olha que massa, a família cresceu aqui Olha aqui os carinha, vamos entrar aqui pra ver o que tem aqui nessa casa E aí, beleza? Olha aí, tudo bem? Caramba, mano, vocês são chatos, hein? Olha aí, olha que feinho, você é muito feio, cara, sério Bom, vamos no nosso objetivo Bom, pra fazer aqui a minha pontezinha, eu quero fazer ela de madeira mesmo, ficar uma coisa rústica E eu vou precisar pegar madeira, não sei se eu tenho algumas coisas aqui nos baúzinhos Deixa eu ver aqui Acho que esse aqui é de, não, esse aqui é de areia, esse aqui é de pedra Esse aqui é de madeira, olha, eu tenho algumas madeiras aqui Mas eu acho que é pouco Porque eu quero usar essa madeira, assim, rústica, né? Pra fazer uns detalhes Então eu vou precisar pegar um pouco mais Eu já andei limpando aqui no fundo, cara Limpei muito até, ó, tinha bastante árvore aqui Não sei se vocês se lembram, ó, tá? Até, ó lá, tá vendo? Eu não consegui ir até lá em cima, né? Mas, então vamos continuar limpando aqui Pra gente conseguir bastante madeirinha Pra gente poder fazer nossa pontezinha Pensando em alguma coisa, assim Usando slab de madeira mesmo Né? Uns detalhezinhos de madeira, assim, na lateral Não sei Vou pensar aqui, vou ver o que eu posso fazer Bom, vou formar madeira Não vou ficar gravando formar madeira Porque é uma coisa muito chata Tá? E assim que eu tiver terminado Volto pra gente dar início A construção da ponte Ok? Então, aguenta aí Ok, beleza Nós vamos dar continuidade aqui Vamos, aliás, dar início A minha construçãozinha doida Aqui, vamos ver o que eu posso fazer Pera aí Não é bem aqui que eu tinha em mente Calma aí Pra mais ou menos aqui Meu, esse bagulho tá com vida própria Não é possível, cara Eu tô tentando colocar aqui Ele não quer Aqui e aqui Certo? E aí, a gente vai começar com slabs aqui Assim, ó Ih, tá anoitecendo O ruim É que Nossa Vai ser trampo, hein Mas tomara que dê certo Tá, agora eu já vou fazendo reto Já pra ficar Assim É uma pontezinha simples, galera Uma pontezinha só pra ajudar Aqui a gente passar Tá Então, não esperem nada assim Muito mirabolante As laterais Eu acho que eu vou colocar Talvez Cerca Ou não Ó, já tem monstro por aqui, cara Ah não Você não vai me pegar, cara Você não vai me pegar Dá licença Me deixa em paz aqui, cara Não é porque tá de noite Que você vai achar Que tem que ficar aqui Não é Pode chispar Au Nossa senhora Para quieto, mano Aff Pronto Ó, a gente tira esse aqui Que não ficou certo E coloca Aqui assim Agora ficou certo Caraca, eu não acredito Que vai ser de três, cara Pelo jeito Vamos ter que botar mais Aqui, ó Mas aí é mais fácil A gente vai botando assim Mano, mas olha Tá proliferando O negócio aqui, cara Ó, ficou bom, hein O que vocês acham? A gente coloca aqui Aff, não Pera Sai Eu acho que eu devia ter chegado Mais pra cá, né É Ou não Sei lá Ficou bem curtinha, né Eu podia ter chegado pra lá, né Eu acho que eu vou fazer isso, galera Aguenta aí Que eu vou dar uma ajeitada Nessa bagaça agora Tá Peraí Pronto Acho que agora Agora tá bom Deixa eu pegar essas madeiras Que estão lá no fundo Não podemos Desperdiçar De jeito nenhum Se meu oxigênio Aguentar, né Aguenta Claro que aguenta Ah, caraca Tá tenso isso Pronto Agora sim Agora ficou bom É hoje, cara É hoje Isso aqui Não quer ficar direitinho Como eu quero Mas que meleca, mano Eu vou colocar assim Depois eu tiro Pronto Só tirar o de baixo Pronto Tá certo Agora vamos colocar A cerquinha Só que eu vou ter que tirar Também Provavelmente Tá meio esquisito Isso Será que eu vou ter que Rebaixar tudo Não, hein Vamos rebaixar Aí a gente coloca A escadinha Aqui Fica mó legal Vou colocar a escadinha Pronto Agora eu vou fazer As cercas As cercas Deixa eu ver se Ainda sobrou cerca Da outra vez Não Não sobrou É Vamos ver aqui Como é que era mesmo Que fazia cerca Eu tive um sério problema Eu tive um sério problema Da outra vez Não me lembro se era assim É assim Exatamente Bom, então eu vou precisar De bastante stick Mas não tanto também Pronto Deu bastante Nossa senhora Não precisa disso tudo Tem esqueleto aqui atrás Tô precisando de ossos É ruim que se colocar Aqui assim Olha isso Vai ficar bugado Assim mesmo Vai precisar De slab Embaixo Ok Então Tô achando Que essa cerca Não tá muito legal Sério Tá muito estreitinha Eu acho que essa cerca Tá meio feia Feia o total É Vou colocar tudo Então Ah Vou deixar assim Então Pronto Pelo menos não fica tão Né Tão estreito Aqui Pronto E aí Gurizada Vocês não vão vir aqui Na minha casa não Me visitar Agora fica fácil Pra vocês passarem Pra cá Hein Olha aí Vou fazer um esquema Louco aqui Agora Se der Com as madeiras Maluca Aqui assim Meu Deus do céu Que coisa louca Tá muito feio Isso Tá feio demais Tô zoando Galera Tô zoando Relaxa Relaxa Ai Aqui não dá Pra coisar Por causa da água Cara Olha aí O cara tá vindo aqui Tá usando a minha Passarela Minha ponte Pegar as coisas aqui Do fundo Porque a gente não pode Dispersar nada Nesse mundo Aqui É Vou dar uma ajeitada Porque não tá Muito bom Não Né Gente Mas Sabe como é Tá Agora tá bom Ok Eu vou até tirar Essa cerca daqui Vou colocar na parte De madeira Aqui Vai ficar melhor Acho que vai ficar Bem Bem melhor Olha Mil vezes Né Galera Mil vezes Mas é isso aí Galera O vídeo de hoje Vai ser esse Construindo aqui A pontezinha Que eu tinha prometido Pra vocês No episódio passado E continuem Fazendo comentários Me digam O que vocês querem Que eu construa Aqui Nesse Nesse mapa Né Pontezinha Concluída Agora sim Agora ficou bom Agora tá bom demais Ó lá Bem simplesinho E tal Mas tá bom Já dá pra interligar Aqui com a galera Aqui ó Fazer uns amigos Aqui né E Me falaram pra fazer Uma Mob Trap Né Me deram a ideia De fazer Mob Trap E eu tô estudando uma Que é Daquelas bem altas Assim Que o mob Fica caindo Né E ele quebra Lá embaixo E aí A gente consegue Alguns recursos Também de mobs Né Principalmente Ossos Né Flechas Né Coisas Bom Não sei Pode ser Pode ser que a gente Nem precise Usar muito Aqui Né Mas Mas eu vou fazer Vou tentar fazer Uma Mob Trap Legal Assim É bem parecido Com aquela minha Torre ali Viu Mesmo esquema Só que um pouquinho Um pouquinho mais largo Assim Com um buraco Ali e tal No meio E aí o mob Vai cair Lá embaixo E Pou Tem que ser 25 blocos De distância Pra que eles Possam Spawnar Eu estive Pesquisando Sobre isso E eu acho Que vai dar certo Tá Talvez eu faça Pro lado de lá Em cima Daquele morrinho Ali ó Aí já dá Bastante Distância Já dali Né É isso aí Bom O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto Fazer comentários E também Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Ok Um super beijo Pra vocês E até O próximo vídeo